3,29 fãs e 2 Nós temos aqui A equipe que recebeu 3 votos 3,17 votos O troféu vai para E para o Brasil E para o Brasil O troféu vai para o Brasil O troféu vai para o Brasil A gente vai na frente Vamos ligar para que pare o lado de vocês O troféu vai chegar até aí Agradecemos a todos os artistas Nos vamos